Pai do Senhor Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, do livro de Gênesis, amém? Versículo 2 Amém? Versículo 2, versículo 6, 7 E versículo 9 Amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 2 A terra, porém, estava sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus airava por sobre as águas E disse Deus, haja firmamento no meio das águas E separação entre águas e águas Fez, pois, Deus, o firmamento e separação Entre as águas debaixo do firmamento E as águas sobre o firmamento E assim se fez Versículo 9 Disse também Deus, ajude-se as águas debaixo dos céus Num só lugar E apareça a porção de seca E assim se fez Amém? Aleluia Deus, pode sentar Se você tiver uma glória aí Se você não tiver alegria Também não faça nada Amém? Eu tinha me preparado O pastor me ligou Ele disse para eu me fazer um estudo Para o ensinamento E eu me preparei para sair E um dia ontem ele me ligou E disse que eu tinha que entrar Ele falou, o pastor já estou saindo O pastor está me chamando para entrar Ele disse, é porque você vai ter que pregar No primeiro dia na abertura E aí imagina, você já está chegando Você tem que voltar e pensar tudo de novo Pensa numa situação E aí eu fiquei orando a Deus E Deus me deu um estudo E eu tinha feito um estudo Para a conversão dos odeios Com o tema 40 anos No ano de mar E eu fiz um estudo Pesquisei para dar Mas aí eu disse Para o pastor tal Que eu não tive que falar nada De 40 anos Então eu resolvi Contar uma história De 6 mil anos E 40 minutos Aí eu vou contar uma história Aqui para vocês De 6 mil anos Vou tentar fazer 40 minutos Para você não desistir de ser crente E não sair murmurando Para você não sair daqui a pouco Eu quero que você saia alegre E fale assim Foi como o pastor Falou pouco tempo no logo Não teve problema Não é verdade? Mas eu quero falar com os irmãos Do Espírito de Deus E o tema da conversão É a igreja que vai A própria família E eu quero Porque não dá para falar também Do final sem o começo Todo final Você tem que ter um começo E você precisa entender O começo da história Para você entender o final dele Porque se a gente fala só final Parece que a gente não vai entender O começo e o meio E eu quero fazer uma viagem Com você nesta noite E se no decorrer Dessa viagem Você sentir alguma coisa Você glorifica Se você não sentir nada Fica aí Aqui ou você morreu Eu vou arrebatar Mas eu acredito Que alguma coisa Deus vai falar com você Nesta noite Amém? E eu peguei aqui Esse teste do começo Para a gente falar Do voo Do Espírito de Deus Como o Espírito de Deus Se apresentou A história Ela começa Com o Espírito de Deus Voando Sobre as águas Ele estava pairando Você já viu um gavião Onde ele fica o tempo todo E um Voando no mesmo lugar Se pegando a presa Era isso que o Espírito de Deus Estava fazendo E nós vamos ver aqui no texto Que o Espírito de Deus Ele está sempre Por si Ele nunca vai estar Por baixo E nem no meio Ele tem que estar Sempre Por si Então quando A gente vê a história E a gente percebe A história No desenrolar da história A gente percebe Que em alguns lugares O Espírito de Deus Ele se materializa E o símbolo Que ele usa É a pomba E eu gostaria De falar com os monstros E os monstros entenderem Como isso é interessante Se você não der glória Não tem problema nenhum É porque você foi Ele é batado Você vai ver a história Então Acompanhe comigo O texto aí na Bíblia Eu não fecho não Para você ver em casa Diz assim A parte 100 Diz assim Diz assim E separação Entre águas E águas Porque a terra Mesmo sem forma E vazia Ela Sem vida Deus Estava ali Com o seu Espírito Por sobre as águas Porque já havia No coração de Deus De dar vida À terra E quando Deus disse Que haja poção seca A Bíblia diz Que Deus dividiu A água Quando a terra saiu Aquela água Que estava no lugar Da terra Ela subiu E ficou aqui Em cima E houve uma divisão Água aqui E água aqui Então preste atenção Que Deus Quando Ele estava Trabalhando Deus estava falando Nós vamos dar Vida E eu quero que você Entenda Que para Deus Vida É o sopro Através Do seu Espírito Sem o Espírito Você não é nada Você não passa De um monte De barro Você precisa Do Espírito De Deus Para viver Como nós somos Terrenos E também somos Espirituais Eu quero convidar você Para voar Nós vamos sair da terra E vamos parar No céu Porque nós teremos Um período terreno Mas nós teremos Uma eternidade Celestial Então quando O Espírito de Deus Estava parando E voando E observando Outras alas E Ele começou A observar Que Deus começou A trabalhar Porque se você Pegar os três primeiros Reciclos No livro de Gênesis Você vai ver Que Deus Está trabalhando O Espírito Santo Está ali voando Mas você não percebe Jesus literalmente O que você não sabe É que Jesus Está no verbo Não explica isso Ele era no princípio Ele era o verbo E quando Deus Diz assim Acha Jesus estava trabalhando Deus fala Acha E o verbo Começava a agir E todas as vezes Que Jesus agia E criava alguma coisa O Espírito de Deus Posava sobre ele Então Jesus criava O Espírito E ia lá E na metade E dava vida E dava vida E dava vida E o Espírito de Deus É o responsável Por esta situação Que você vai entender Daqui um pouco Eu já estou terminando Falta só duas horas Então quando Deus Criou todas as coisas E o Espírito de Deus Que pairava Ele parou de pairar Ele começou a se mover Metá E ele então já não ficava Mais só em um lugar Sobre as aves Ele voava Ele ia de um lugar Para outro E ia voando E vendo A magnitude Da criação Do poder De Deus Todo O Deus Então quando No decorrer da história O homem ficou Ali no jardim Deus criou ele O soltoneiro Fez a alma vivendo E Deus então Vinha todo dia Visitar o aluno Deus é companheiro Eu gosto de explicar Deus é muito Mas é companheiro Deus nunca vai te chamar E te deixar sozinho Na perna Ele não faz isso Deus criou o Adão E ficou junto Com o Adão Ele disse Acontece o que aconteceu Estou junto De você A única pessoa Que pode me separar Com você É você dele Ninguém me tira De você Se não for Você E eu gosto disso Porque o diabo Tem suas artigões E ele tenta De tudo que é jeito Separar a gente De Deus Mas Deus não deixa Deus colocou Um negócio Em nossa volta Que ninguém chega Na gente Agora preste atenção Que o Espírito de Deus Ele vai sair de cima Vai descer E vai começar A entrar em você Porque não sente nada É porque você Não vai arrebatar Glória a Deus Então quando Na medida que Deus Foi fazendo o seu trabalho O Espírito foi agindo E o homem Foi se multiplicando A gente sabe Que da mesma sorte Que tem o lado Bom da coisa Tem o lado ruim O jeito que tem a vida Tem a morte Tem o dia Tem a noite Tem a dor Mas tem a alegria Todas as coisas Tem suas oposições E no reino de Deus Não é diferente Na nossa batalha espiritual Na nossa guerra espiritual Também não é diferente E nessa jornada De cada dia Na medida que o homem Foi tentando E foi se distanciando De Deus O Espírito de Deus Também foi se afastando Porque ele é sensível E pode ter uma visão Espetacular Em relação a isso Quando ele diz assim Olha irmão Entristeça Irmão não é nem Para você expulsar ele É só você Entristecer Você perde a graça Ele diz Não entristeçares O Espírito Santo De Deus Que habita em vós No qual Vós está Selado Para o dia Na vossa Retenção Então na medida Que a coisa Foi ficando O Espírito Ia trabalhando E uma das funções Do Espírito Santo É entregar a igreja Para Jesus Ele não vai Parar de trabalhar Enquanto ele não entregar Eu e você A Jesus É a última missão Então o Espírito Continuou trabalhando E nessa jornada A Bíblia diz Que A medida que o Espírito Voava Ele ia procurando Adoradores E ele encontrou O tal do Enoque E quando ele encontrou O Enoque Ele deu um voo Fui ao céu E disse Deus Tem o Enoque Na terra Que a terra Não é digna dele Ele é diferente O senhor Quer que eu trago ele Ou o senhor Quer mesmo Ir lá E arrebatá-lo O senhor Falou de arrebatá-lo Então Nessa palavra O Enoque Andando com Deus Desapareceu E você não viu E nem eu E ninguém sabe A Bíblia diz Que ninguém sabe Porque Deus Para si O arrebatou Foi Deus Que foi E tomou ele Eu acredito Que talvez Deus tenha entendido Que o Espírito Santo Vai lá Voa Pega ele Nas suas asas E traz ele Até aqui Para mim Porque o mundo Não é digno Do Enoque E o Enoque Foi para o céu E deixou O tal de Matusalém Que Matusalém Gerou o tal de Lamé Que gerou a Moé Que era Pesneto Do Enoque E a Bíblia diz Que o mundo Estava muito ruim Mas tudo Porque o Enoque Foi embora Eu imagino Que vai acontecer Quando a igreja Foi embora Mais ou menos Isso que vai acontecer Quando a igreja Saia dessa terra Depois que o Enoque Foi embora Virou uma bagunça A terra E os homens Ficaram violentos E começaram A se matar E o capítulo 6 Versículo 11 De Jesus Que a terra Era tão violenta Tão ruim Que Deus morou E ele se fundou contra E o Espírito Não vai ficar brigando Olha só O Espírito Você não vai ficar Contendendo Que esse carro é ruim Não Eu vou destruir Todo mundo Não fica ninguém Eu acredito Que o Espírito Deve ter dito Deus Tem um bisneto Do Enoque lá O bisneto Do Enoque Está lá O senhor trouxe o Enoque Mas o bisneto Ele está lá Então eu tenho que cuidar Do Espírito Do Enoque Isso avisa para ele Ele tem uma mensagem Com o pai Deu nome Enoque Significa Ensinador E instru E tudo Então eu disse O Enoque Certamente deve ter Passado o ensinamento Desse menino É bem justo É diferente Eu vou atender O pedido Então eu digo Bem que ele tem Uma missão Salvar Quem quiser Ser Salvo Você entende Por que o profeta Diz que não é Por força Nem por violência Mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Você não é salvo Porque eu quero Você não é salvo Porque eu gosto Porque eu quero Você não é salvo Porque você é bom Você é salvo Pelo Espírito Santo Do Senhor É por obra e graça dele Vamos chegar no final Então a Bíblia disse O Noé Construiu uma arca Com três repartimentos Mas só havia uma porta E só tinha uma janela A porta longe Fechou por fora A única saída Era a janela E a Bíblia disse Que Deus falou Você olha Eu vou acabar Noé Deus o que Eu vou destruir Esse pessoal Ele está prestando Convida Todo mundo Prega Faz a mensagem Isso é profeta Eu estava falando O que eu e você Ia fazer na frente Tem gente que não acredita No que tu prega Tem gente que não Acredita no que você fala Você fala Fala E não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai É porque Ele não vai Entrar na arca Não adianta O cara não quer A arca É só para quem quer Ninguém vai nogemar Nem amarrar Ninguém joga lá Não O Noé O ágil Deu conta De salvar Os filhos E a Nóra E a mulher Por pouco Se o Noé Fosse mais Melhorzinho Ele teria perdido Até a mulher Por isso Que eu falo São pastores Tem que ter Muito cuidado E tem que Pastores Deu família Porque Não sabe Conduzir A igreja Se você For fazer Uma casa De quantos pastores Vão estar a vida inteira Para salvar os outros E perder Uma casa Porque a arca É a sua casa A primeira arca Que faz É você Você fica querendo Construir a arca Para os outros E a sua lá Então Noé Pregou 120 anos Fazendo a arca E não ganhou ninguém Quase Que ele não leva Nem a família Não fique triste Se você não ganhar Ninguém Se você conseguir Levar a sua obra E seus filhos Já está de bom tamanho Não desanime Mas continue entregando Ainda há esperança Ainda a igreja Não foi arrebatada Nós ainda Estamos aqui E o Espírito De Deus Ainda está No nosso meio E a Bíblia diz Que O Senhor Abriu As concordas Com o céu E a água Do firmamento Que ele subiu Desceu E era a conta Certinha Que cobria a terra Quando a terra Subiu A água Não foi para cima Agora Derrubou a quantidade De água Que a terra Havia Desocupado E quando a água Desceu Ela encheu Toda A terra Porque era a água Que quando a terra Subiu Deus Ocorreu a crescer Mas Deus Estava no controle Só que Presta atenção nisso Mas o Espírito De Deus Estava na vida De nós Só que como o Espírito Estava na arca A água Não podia Ficar por cima Porque nós vimos No começo Que quando Deus Foi criar a terra O Espírito De Deus Vai água Por sobre As águas Mas quando a água Desceu Agora você vai entender Por que a água Tinha de subir Porque na medida Que a água Descia O Espírito De Deus Tinha de ficar Sempre Por cima E nunca Por baixo E aí A água Desceu Eu vou resumir No caso do tempo A história É 100 mil anos Eu estou tentando Resumir E na medida Que desceu E a água Afogou E matou Aquele povo Tudo rapidinho Depois você lembra Mas é porque o tempo É pouco E aí chegou o tempo Então que a água Começou A escoar E a Bíblia diz Que o Noé No capítulo Então quando viu Que a água Já estava Passando Ele soltou Um corvo Um urubu E o urubu Gosta de carniça E tinha muito Descudo Porque muita gente Correu afogada E quando uma afogada Faz o que? Boia Depois de três dias Você fica lá em cima Então Noé Soltou Aquele Garim Isso eu vou Soltar o corvo Com certeza Não sei se foi Mais corvo Mas o corvo Deve ter voado Voltado para outros Que estavam lá Se não tiveram Que guerra Casal Pelo menos A corva Deve estar lá Ele disse Tem comida Com fartudo Vamos comer E vamos voltar Vamos comer E vamos voltar E o corvo Ia ir Porque ele estava gostando Ele disse Tem carniça Demais neste lugar Mas a Bíblia diz Que depois de um tempo Soltou E o corvo Não gosta de carniça Pomba não gosta De pecado Porque pecado Fede Pecado é morte Salário do pecado É morte Pomba não gosta disso Pomba não habita Onde tem pecado E ele soltou A pomba E a pomba Volou E ela foi E voltou E era Uma chamada E a Bíblia diz Que passados Sete dias O Noé Soltou a pomba De novo E a pomba Volou Porque a pomba É o símbolo do Espírito E ela estava Pairando Sobre As águas Mas as águas Estavam contaminadas Estavam cheias De difunto E ela não podia Pairar Ela tinha Que voar Mas ela ia Não tinha onde Sentar Ela voltava E a Bíblia diz Que passados Mais set Na segunda vez Que ela foi Presta atenção A Bíblia diz Que ela achou O raminho De oliveira De oliveira E ela pegou Aquele rango De oliveira Porque a oliveira É dura E a oliveira Produz azeite E havia O Espírito Do Espírito Santo De Deus E ele foi lá E trouxe Deixou lá E disse Noé Eu trouxe Um gato Da oliveira E o Noé Pegou o rango Da oliveira E não entendeu Passou mais sete dias E soltou a poupa E a poupa Não voltou mais Era como se ela Dizesse assim Noé Eu deixei Um nacente Aí com você O símbolo Da minha presença Mas eu tenho Que ir embora Eu tenho que voar Eu tenho que voltar Porque Deus Tem uma missão Para mim E eu preciso De preparar Porque tem Alguém Que um dia Vai me receber E eu vou Voar Sobre ele Alguém Entendeu E disse Eu vou voar Noé Eu tenho que ir embora Continua Com o símbolo Do azeite Noé A minha presença Do azeite Porque eu vou Voar Porque eu nunca Mais tornarei Essa terra Enquanto ele Não vier Descer as águas E sumir Para mim Nós abri E a Bíblia E a Bíblia diz Que a culpa Foi embora E no símbolo Do azeite O santo Se manifestou Em vários Personagens Da Bíblia E a Bíblia Diz Que O Davi Ele recebeu O são De Deus Samuel Foi lá E ungiu ele Com óleo Com azeite O Saúl Foi ungido Muitos profetas Receberam a unção Do óleo Do azeite Então naquela época No Velho Testamento Alguns personagens Tinha a oportunidade De receber O Espírito De Deus Através Da unção Do azeite Então foram Muitos homens Que receberam Esse revestimento Mas a culpa Estava onde? Ela não voltou Ela foi para a glória E ela não voltou mais Mas as pessoas Em recebendo O são Do poder de Deus Através Do azeite E ali Joel Tem uma Uma visão Espetacular Maravilhosa E solta Uma profecia Gloriosa O Joel Diz assim Olha Porque nos últimos Dias Deus vai Derramar Unção E vai derramar Do seu Espírito Sobre toda A carne Mas não é Sobre carne Morta É sobre Carne Vitua E as pessoas Receberam Uma unção E um dia Apareceu Tal que Elias E começou A pregar O homem Com poder Recebeu Uma unção De Deus Mas a pomba Não aparecia Na vida dele A gente não conseguia Ver a pomba A pomba Continuava Forrando Ela não Pairava mais Em ninguém Mas o Elias Tinha uma unção Tão grande Tão maravilhosa Que um dia Ele arrumou Um companheiro Chamado Eliseu E o Eliseu Baixava Tua unção dele E disse Eu quero um corpo E aí O Elias Escondeu Em uma caverna E eu acredito Que nesse momento A pomba Visitou Elias Porque a Bíblia Diz que vem Um vento forte Aquela coisa Começou a tremer A caverna Mas não era Deus Eu imagino O poder Da força Da asa Da pomba Revestida Do Espírito Santo De Deus E Deus abriu E aí A Bíblia fala Que de repente Vem um vento Bem Calmo E aí Deus estava Nele Eu disse Elias O que você está Fazendo aqui Rapaz O Elias fez Igual Muito crente Hoje Quero morrer Quero viver Não É ruim Viver Mas por todo mundo Só tem erro Deus ainda tinha Mais de sete mil Por isso que eu Sempre falo Não ache que você É soberano Na terra Não pense que você É o único E não pense que só tem você De crente Ainda tem muita gente Que não dobrou o joelho Para dar aula Ainda tem muita gente Que não se corrompeu Ainda tem muita gente Que acredita na vida Ainda tem muita gente Que crê no erro Ainda tem muita gente Que acredita no arrebatamento Ainda tem muito crente Que acredita Em batismo Com os grupos Ainda tem muita gente Que acredita Que vai morar No céu Ainda tem muita gente Que não quer céu Olha Eu não vim trazer carro Para você Também não vim trazer Abatamento Hoje eu não vim Porque eu não sei De chego o carro Nem sei construir E não tem nada Para você A única chave Que eu vim trazer para você Foi aquela Que Pedro me prestou Que Jesus deu para ele A chave do reino Dos céus Aquela que abre E ninguém fecha E aquela que fecha E ninguém abre A única chave Que eu tenho hoje É do reino dos céus Se vir para você Pegue Se não se vir É por montar do lado E quem não quer Vou dar por montar do lado Não pegue Eu só tenho A chave Do reino Dos céus E a bíblia conta E nós Deu para você E aí O Elias ia andando Mais o Elias e eu E eles começaram Há uma destruição E na medida Que eles atravessaram O Jordão Passou do outro lado O Elias disse assim Pede que tu queres Ele disse Olha eu quero Posso ter um dobrado Do teu espírito O monstro O negócio era Tão glorioso Tão maravilhoso Que o Elias Não queria ir lá O Elias falou assim Rapaz Você vai pedir O que melhor eu tenho Ele disse Tem mais uma coisa Eu não quero só eu Eu quero dobrado Você vai ter que dobrar Eu quero essa porção Dobrada Porque quando a gente Vem lá pra cá Você abrir o rio Vai passar uma coisa Mas quando voltar É eu sozinho Então eu preciso Que o poder dobrar Pra quando eu tocar lá O negócio abrir E eu voltar pra casa Viu, Andréas? E a bíblia diz Que o Elias falou assim Se você ficar me vendo Quando o Senhor me tomar Eu vou te dar E a bíblia diz Que Uma carruagem de fogo Certamente Pra queimar o diabo E impedir a subida De Elias E não redimou nenhum Ele foi Pra glória Diga ninguém Vai ser arrebatado Vai ser arrebatado Se o Espírito de Deus Se o Espírito de Deus Fiver na vida dele Tem alguém aí Que tem o Espírito de Deus Deixa eu entender Eu vou te dar Então a bíblia diz Que Deus mandou O anjo Gabriel Descer à terra E avisou Com a Maria Ele disse Maria É o seguinte Você vai dar a luz Do seu filho E o que vai ser gerado Em você Gerado Por obra E graça Do Espírito Santo De Deus O meu irmão É teu Tu não vai ser A mãe dele José não vai ser O pai Porque você Vai gerar Por obra E graça Ele vai nascer Já tem nome Certo O nome é meu Não é teu Ele vai cair Vai perdoar O pecado O teu povo Vai salvar Este povo Mas eles Vai voltar Para a glória Porque ele é gerado Pelo Espírito Quem é gerado Pelo Espírito Não tem lugar na terra Viu a beleza Quem é gerado Pelo Espírito Não tem palácio Na terra Quem é gerado Pelo Espírito Não tem reino Na terra Quem é gerado Pelo Espírito Só tem palácio No céu Tem reino No céu E vive Na glória No céu E aí Deus é bom É bom O Isaías Já tinha tido Uma visão Do nascimento De Jesus E ele também Já tinha uma visão Espetacular De como um todo seria Até a morte De Jesus Ele já sabia Como ia ser Eu estou indo devagarzinho Mas não Espera só um pouquinho Que daqui um pouco Vai melhorar Então Quando Jesus Nasce E aí Jesus Completa Trinta anos Quase trinta anos Ele começa O ministério E Jesus Vem ao Jordão Para ser batizado E quando Jesus Chega no Jordão João Batista Está fazendo Um trabalho De batismo Trabalho de batismo E João Batista Olha para ele E diz assim Não Não vou te batizar Não Jesus diz A palavra Você tem que me batizar Ele disse Não posso Ele disse João Batista Me batiza Tem que fazer Cumprir toda a justiça A bomba Voou da arca De Noé E nunca mais Voltou Se você Não me batizar Ela não vai voltar E ela quer voltar A esta terra Porque ela quer Fazer um grande trabalho No meio da minha igreja E ela é responsável Para levar a minha igreja Até a glória do Pai 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 João Batista Rebocou Diz Mas senhor Eu preciso ser batizado Por ti Para João Batista Você já está batizado A sua história Já está decretada No começo No meio No fim O seu lugar Na glória Está reservado Mas eu preciso Ser batizado E a Bíblia diz Que quando Jesus Se mergulha na água Não acontece nada É igual a gente Quando mergulha O problema Não é quando você Desce na água O que é gostoso É quando você Sai da água Quando o povo Entrou na água Não aconteceu nada Mas quando Jesus Levantou A Bíblia diz 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 Que Deus E quando ela desceu E quando ela desceu Com aquele rasante Deus disse assim Este é o meu filho Amado Eu fui adotado por Jesus Agora quando ela desceu Agora quando ela desceu A Bíblia diz Que Deus Amou o mundo De tal maneira Que Deus É o seu único Para morrer por mim Então isso é bom Ele Agora quando Deus Olha para você Deus vê em você Filho E Deus não tem Esse negócio Não tem negócio Que gosta mais desse Não gosta daquele Não Deus não tem Essa tragédia Deus gosta De todo mundo Por igual Porque quando ele veio Eu e você Ele viu o sacrifício Que o filho dele fez Para pagar Para você poder receber A moção do céu Para você receber A moção Do Espírito De Deus no céu E a Bíblia diz Que Deus pratou E ele disse assim É o meu filho Amado Em quem compraso A ele A ele O filho E aí Jesus Começou a trabalhar E começou A formar A sua igreja E o Espírito De Deus Estava sempre Com ele E a Bíblia diz Que Jesus Foi no culto Gostou disso Gostou disso Gostou disso Jesus foi no sábado Em uma sinagoga Assistiu o culto E quando chegou lá Todo mundo No culto Eu acredito Que o Jair Que era meu chefe Da sinagoga Estava aprendendo Mas eu quero Que você entenda Diga para o meu Quando o maior chegar Quando o maior chegar Dá lugar para ele Vou dizer de novo Diga Quando o maior chegar Dá lugar para ele Quando ele chegar na igreja Diga Quando ele chegar na igreja A ele ouvir A ele ouve Escuta ele Porque a bomba está Sobre ele Aleluia E a Bíblia diz Que Jesus chegou Estava sentado Assistindo o culto E quando o Jair O outro disse Vós Pai do Senhor Chegou Nosso pregador Nesta noite Pastor Jesus Vamos ouvir Jesus Agora A mensagem Hoje é dele Vamos ouvir Ele pregar E Jesus Abra bem Lá em Isaías E diz assim Porque o Espírito Do Senhor É sobre mim Porque ele Me ungiu Para da vista Cego Fazer aleijado Andar Prega o ângulo Aceitável Do Senhor Ele está Sobre mim Imagina o culto Jesus pregando O que você acha Que vai acontecer Você ouvir Que Jesus pregou Só deu aquele toque De alegância Eu acredito Que já fosse No dia De ter gosto Tinha menino Dando com a muletada Pastor gritando Batendo a cabeça Banco voando Dando glória Aleluia E diz É ele É ele Mas não tinha o Pentecoste Aí não veio o Pentecoste Porque a pomba Só veio para Jesus Ela estava Sobre Ele Mas Jesus fez Os seus milagres Trabalhou Vou andando Não durma Tocou Vou ir na missada Vou até terminar Para você entender Esse negócio Como é bonito Então Jesus fez O seu ministério E aí eles levaram Jesus Agora presta atenção E quando Jesus Já estava para morrer Para ser Traído Com Judas Ele sumiu Do Gé de Sena E foi lá no monte Chamado o monte Das Olimpíadas E porque ele foi orado No monte das Olimpíadas E Lucas E ele conta uma história Tão interessante Que ele narra lá Ele diz que Jesus chorava Pedindo para passar o carro Porque as suas lágrimas Transformaram-se Em outras De sangue Mas por que Jesus Estava lá Porque a bomba Ainda estava Sobre Ele E ela precisava Pegar o galho Da oliveira Porque ela precisava Voltar lá Na arca Lá onde ela veio Do céu E dizer para Deus Assim Senhor Eu preciso voltar Eu preciso voltar E quando Jesus Orava E a bomba Estava sobre Ele O Espírito Estava sobre Ele Em um monte Das Olimpíadas Jesus Jesus precisava Pastor Paulo Ferreira Deixar Os seus apóstolos Uma porção Do Espírito Mas ainda Era uma porção Do Espírito Pelo Azeite Porque Jesus Ia Ao céu Mas Jesus Disse para eles Assim Olha Não fica preocupado Não Vocês vão lá Para o templo E fica orando Porque eu vou Para o Pai Porque se eu for Ela não volta Se eu não for Ela não volta Eu tenho que ir lá Conversar com o Pai Porque quando eu chegar lá O Pai vai mandar Para o outro Consolador Não serei eu Mas o Espírito Santo De verdade Ele vai vir E Ele vai Pinar em você E Ele vai Morar em você E Ele vai Investir você De poder E Ele vai garantir Que a porta Vai estar aberta Para você lutar Agora Pai E a Bíblia diz Que Depois Que o Espírito Ficou Alguns dias Com seus discípulos E aí Ele disse Senhor Vocês não Não se preocupam Não sei Que vocês estão Tristes Porque Eu vou Parar Mas vocês já viram Que eu sou Desse errado Eu não sou Dessa terra Meu bem Eu não sou Você já viram Que eu tenho poder Para morrer E eu tenho poder Para ressurro Todo mundo não existe Para mim Porque todo mundo Só existe Para quem tem reino Na terra Todo mundo só existe Para quem tem o coração Na terra Para quem tem o reino No céu O coração no céu E busque as coisas No alto O dêbulo Não segura Ele É como se Jesus Falasse assim Se você crê em mim Ainda que você esteja morto E tem mais outra coisa Assim Caso eu não te arrebatar Nesse período aí No último dia Eu vou te buscar E não me esqueço De você Eu me lembro De você Eu sei o teu nome Eu sei o teu perigo Eu sei Eu escuto a tua voz Eu conheço O teu glória Eu conheço O teu aleluia Eu vou te achar Ninguém te toma de mim Ninguém te rouba de mim Se a cultura Do inferno Te segura Eu vou te buscar Eu já conheço E lá em África O capítulo 1 No versículo Oito Então Mas Recebereis Virtude o poder Eu espero O Senhor Vai descer Sobre você E você Vai ser Minha Testemunha Tanto Na sua casa Como na casa Do seu colega E até os profins Da terra E a Bíblia diz Que eles foram Naquela expectativa E ficaram no tempo E Jesus subiu E eu acredito Que eles estavam Mais ou menos Assim como Noé A pomba vai Não volta mais Jesus disse Não, não Não se dupe O vosso coração Não precisa se preocupar Eu vou Mas eu vou Voltar Eu só vou Preparar Um lugar Para você Eu não vou Deixar você Aqui De volta Sozinho Não Eu vou Porque eu tenho Que ir Mas eu vou Voltar Eu acredito Que Jesus Ao chegar no céu Na primeira reunião Com o Pai Jesus Senta na lata Direita O Pai Fica no centro E o Espírito Santo Está por lá E ele diz assim Pai Eu preciso Que o Senhor Envie a pomba De volta Eu preciso Que o Senhor Envie o Espírito Eu prometi Para eles Eu disse Para eles Que eu viria Aqui E eu iria Enviar O Consolador Eu preciso Que o Senhor Envie o Consolador Porque eles estão Amadurados Estão tristes Eles estão Clamando Estão chorando Mas eles Precisam Receber O Mano Salmo Do Céu Porque eles São salmo Da Terra E a Bíblia diz Que enquanto eles Estavam orando Nós No capítulo 2 De Asso A Bíblia conta Que de repente É esse de repente Que me fascina É quando você Menos espera Que Deus Ache É quando você Já está Já deu tudo Que você tinha Você não tem Bagagem Não tem ânimo Não tem fé Você já quer morrer Você quer se isolar E quando você Ache que não tem Mais jeito Aí Deus A Bíblia fala assim E de repente É de repente Que Deus Vai fazer Cumprir A sua promessa Na sua Vida E a Bíblia diz Ele desce Malvô É uma potência Tão grande Que quando entra Dentro do tempo O Lucas Ao escrever Abre Ele não dá Conta nem De contar A história Direita Ele se Pogadão Ele disse assim Rapaz Era como um vento Em pé do uso E eles começaram A falar uma língua Como o que De fogo E o negócio Começou a pipocar Naquele tempo E era gente Falando de tudo Que é jeito E a unção Desceu sobre eles E eles começaram A glorificar Na medida Que eles davam O lugar E eles iam enchendo E eles iam transbordando E quando o crente Se eixe Transborda Ele incomoda Quem está de fora As pessoas Não entendiam a sua E aquelas pessoas Que estavam no estresse Diziam O que está acontecendo Com esses pescadores Esses sobradores De bosta Ficavam E o que está Todo mundo bêbado Está todo mundo Empriagado Aí o Pedro Levanta O Pedro é bom Tem algum Pedro Aqui no meio Vamos apontar Algum Pedro Se não tiver Com o Espírito Que o Pedro Tinha Deu um toque Porque Deus gosta De jeito Igual o Pedro E Pedro Levanta E diz Varões O que vocês Estão vendo O que está acontecendo Eles não estão vendo É o que o Joel Viu É o que você Não lê Bíblia Você não lê As escrituras O Joel Já tinha falado Se vocês Dessem Acompanhassem Vocês iam ver Que o que está acontecendo É uma manifestação De uma promessa De Deus E aí o Paulo Tem aquela visão Que eu disse para você O Paulo disse assim Lá em versículo 18 E não vos embriagueis Com o vinho Em que há Contenda Mas enchei-vos Do Espírito Santo E Deus A igreja Que quer ser Arrebatada Tem que ter O Espírito De Deus Porque você Foi selado Não existe Outra forma De uma igreja Ser arrebatada Se não for O Espírito Santo De Deus É Ele Que vai fazer Você voar É Ele Que vai fazer Você voar É Ele Que vai entrar No céu E apresentar A noiva Dos ars A Ele Você foi selado Para isso Então se prepare Para voar Porque a trombeta Vai tocar O anjo Vai pra cá Se prepare Para voar Porque a história Da igreja Está terminando Se prepare Porque João Viu isso João disse assim Olha Vinde todos Que tem sede Bebente Graça Da água Da vida Não é pra você Morrer no diluto Pra você beber De graça É pra você Não entristecer O Espírito Santo De Deus Porque se você Perder Você está Enrola Ninguém te leva Ao céu O único mediador Entre Deus e os homens É Jesus E o único Que leva você Até Jesus É o Espírito Santo E o Espírito Santo Está andando Ele está procurando Pastor Lugar Para ele Poder entrar E você já Fechou a porta Para ele Você fechou a porta Para ele E ele já Me procurou Tantas vezes Mas você não Abre a porta Porque a Amargura Não deixa Você não consegue Mais deixar E nem sentir A presença Dele na sua vida Porque em algum Momento Você o entristeceu E quando você O entristeceu Ele saiu Da sua vida Mas ele continua Pertinho de você Continua chorando Por você Lamentando Por você Congelidos Inexprimidos Ele continua Intercedendo Por você Porque um dia Ele habitou Dentro de você E ele quer Te levar Para agora E ele sabe Que Jesus Já está falando Olha Está chegando A hora Está chegando A hora Está chegando A hora Você viu O conjunto Aqui cantando Aqueles Versículos Antigos E elas Terminaram Com o mercado Estar Vazio E eu Fiquei triste Porque hoje O cantado Que o Márcio Abril Eles cantaram Que o mercado Estava Vazio Quando eu era Dovo convertido Eu cantava No pará Vazio E quando Cantava Toda a igreja Chorava Parecia Que Jesus Estava voltando Naquele momento Porque estava Todo mundo Cheio Do Espírito Santo De Deus E quando você Está cheio Do Espírito A primeira coisa Que você grita É Ora Vem Senhor Jesus Ora Vem Senhor Jesus Ora Vem Senhor Jesus Quando você Está cheio A vontade Que você Tenha De ir embora Porque você Não é Desta terra Você não é Deste lugar Você está Aqui Mas você Não é Daqui Tem um livro Antigo Muito lindo Que cantava Assim Eu gostaria Que você Me ajudasse Fique de pé Para você Cantar Comigo Um pedaço De Deus Eu sei Uma parte Você canta O Deste Cadê o violão Me ajudei Eu canto E você Eu atrapalho Vocês Toquem e eu atrapalho O seu cantor É Mas eu conto Com a igreja Eu sei Os irmãos Sabe Aquele livro Que está Assim Canta Com o irmão Que está Do teu lado Dá um Tope Elegança Nele Você vai Subir Você vai Subir Você não é Daqui Não se Lula Você vai Subir É Aqui Está Chegando A hora De partir Prepara-te A igreja Para subir Virgina Sempre Viva Em oração É Tempo De real Consagração Jesus Em breve Vem Do céu Em glória Majestade E morrer Medida A igreja De Jesus É Que Amor O Forra De ser Em breve Em breve O seu judão Anunciar Que Jesus Em glória Vai Descer E a igreja Viva De O seu judão Descubrirá Que Em Minha Glória Sua Descer Jesus O Senhor é de bem, do céu, aleluia, Ele vai voltar, meu Deus e meu Pai, aleluia, bendito Deus, a glória. O Senhor é de bem, do céu, aleluia, bendito Deus, a glória, bendito Deus, a glória, bendito Deus, a glória, bendito Deus, a glória. Bendito Deus, a glória, 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 bendito Deus, a glória